O primeiro date foi comigo, tá? Eu sei, eu sei. Ela disse, ai, eu já fiquei com o Bruno. Eu falei, assim, eu durmo com ele, né? Caralho, cara. A menina já chegou a outra, já falou assim, o meu date foi com ele. Porra, já começou essa far... Porra, essas farcas. Vinícius, quando eu cheguei, achei ele gatíssimo. Ele, na verdade, não me deu a mínima. Ele tava lá na pista de dança. Eu tô dormindo com o tal de Bruno, não sei se tu conhece. É? Pois é, tô dormindo com o tal de Lisa, não sei se você conhece. Eu acho que a Lisa vai chegar lá, talvez, aconteça alguma coisa com o Bruno, então eu não vou deixar de fazer nada. Ela já tá prevendo que a amiga... Como eu imagino que a minha amiga vai pegar o cara que eu estou pegando, eu vou pegar o cara que a minha amiga está pegando também antes, porque eu conheço muito bem a minha amiga, né? A amizade! Não fiquei triste de perder a festa. Consegui curtir o inicinho e pra mim isso já foi suficiente. Abre, abre! Ah, psh, lambeção não, galera. Pô, caralho! Pelo amor de Cristo, gente! Já chegou lambendo a canela! É isso aí, cara? É isso aí que é o momento? Lamber panturrilha? Que isso, porra! Aê! Aê! Ô, minha filha! É, 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 é! Que isso, minha gente? Não, 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 não... Aí eu vou parar. Olha lá. Cara, foi isso aí, a amiga que é uma menina... Não, isso que é o melhor, né? No túnel a amiga virou e falou assim... O Arthur é meio... Mais ou menos. Aí ela... Ih, mais ou menos? Já lambeu barriga, já foi pro caralho, já filhão. Esquece. É o lobo, né? Mas o primeiro que teve a atitude ali de pá e dar um beijo nela foi... É, no geral, foi lamber mesmo, cara. Matando peito e pá, fiquei com ela também. Filha, que isso? Você acabou de chegar. E eu tava criticando a amiga lá, a amiga tava correta, né? Com o que ela fez, né? Tu tem que representar o teu amigo! Eu vou me esforçar, vou me esforçar. Que tá representando! Você também! Ela tá certa mesmo, né? É, porque a B.O. é... Não vou falar. É doidona. Você gostou do meu? Paizão, paizão! Sim. Que isso, cara? Tá lambendo calça jeans, cara? É, vou te falar um bagulho. A quantidade... Mano, você é inaca. É por isso que não monetiza. Ô, YouTube. O maluco tá ruendo calça jeans, cara. Tá bom? O maluco tá ruendo calça jeans. Filha da puta. Tá bom? O cara não tá fazendo nada de errado, meu irmão. Ele tá lambendo calça jeans, cara. Não derruba o vídeo, não. Caralho, o maluco é viciado em lamber zíper, pô. Tá de sacanagem, pô.